E aí galera, tudo beleza? Deixa eu falar de um assunto aqui, um assunto meio polêmico, né? Quando a gente fala de marca, muita gente começa a atacar a gente, mas eu acho importante falar de problemas com relação a alguns dispositivos, que eu acho que é um assunto que poucos youtubers de canais de tecnologia enfatizam porque normalmente a gente faz um vídeo, né? A galera faz um vídeo falando Ah, olha como esse celular é bom, olha isso, olha aquilo, mas nunca fala de um problema que a gente tá sempre constatando ninguém vai fundo procurar sobre problemas com relação àquele smartphone e é o que eu tô recebendo muito muita sugestão de falar de problemas sobre certos dispositivos, eu participo de muitos grupos e estou sempre olhando para os problemas daquele dispositivo e eu acho muito importante falar isso em um vídeo porque a galera tá sempre pesquisando na internet qual dispositivo comprar então a gente sabe que tem uma vasta opção de smartphones Android, então é interessante escolher bem aquele smartphone antes de acabar comprando. Então o que eu vou falar dessa vez é sobre os aparelhos da UMI que eu já tenho recebido uns três modelos aqui no canal, né? Recebi o Mi Plus, o Mi Touch e o Mi Z recentemente, vocês viram aí as primeiras impressões e unboxing no canal já tem um tempo que eu publiquei aqui recentemente e o Mi Z que eu tinha recebido eu deixei com minha namorada, né? Ela ficou usando por um tempo que ela não tinha outro de smartphone, então dei ela de presente e ao mesmo tempo eu peço para ela estar testando algumas coisas no smartphone para quando eu fazer algumas perguntas a ela, ela me contar sobre a experiência de uso com esse smartphone então eu tenho péssimas experiências de uso com relação a esses aparelhos da UMI já tive aqui o Mi Plus, o Mi Touch como eu já falei recentemente que inclusive são dispositivos que eu realmente não recomendo eu utilizei muito pouco esses smartphones, mas o pouco de tempo que eu utilizei assim como o Quantum Move Up, que eu utilizei muito pouco e logo de cara eu vi que não era um dispositivo para recomendar para a galera sendo que tem muitas outras opções mais vantajosas, né? Vamos dizer assim, por exemplo, o Mi Plus ele caiu na primeira vez que ele caiu aqui já contei muitas histórias aqui, eu sei, de smartphones que caíram da minha mão mas o Mi Plus quando ele caiu, o pessoal rachou a tela e não funcionou mais o touch normalmente um smartphone cai, racha um pouquinho a tela, continua funcionando você consegue ainda utilizar o dispositivo porque o touch continuou funcionando beleza, dispassei o dispositivo, vendi por R$200 aproximadamente até algum seguidor aqui no canal e eu achei estranho porque eu já tive outros dispositivos já vi casos de vários dispositivos que caíram, quebraram a tela ou racharam e continuaram funcionando já esse Mi Plus não funcionou a tela depois que caiu agora tem esse aqui, o Mi Touch também, que já tem um tempo que eu deixei na mão de minha namorada ela também é desastrada assim como eu, deixa sempre os dispositivos cair e no caso desse, rachou um pouquinho a tela além do touch parar de funcionar, apagou tudo, mano, não aparece nada na tela e tive péssimas experiências com relação a esses aparelhos da Mi pelo que parece, eu dei uma pesquisada a tecnologia utilizada nesses smartphones da Mi é fabricada pela Sharp não sei se é confiável ou não, não conheço muito bem a marca mas eu sei que os aparelhos da Mi vem com uma tecnologia de construção da Sharp nesses displays foi a primeira vez assim que eu vi um aparelho que cai, quebra a tela e o touch parar completamente de funcionar, né? porque eu já vi vários casos de pessoas que tiveram smartphones não estou falando só esses aparelhos chineses não qualquer outro smartphone da Samsung que caíram, quebraram a tela completamente e o touch continua funcionando então a gente vê que os aparelhos da Mi parecem ter uma baixa qualidade de construção agora estou utilizando, quer dizer, ela está utilizando o Mi Z, né? que já tem cerca de dois meses na mão dela participo de um grupo no Facebook que muita gente está relatando problemas com relação a inchaço da bateria nesse dispositivo tem muitos relatos de pessoas que dizem que a bateria está inchando no dispositivo a tela descolando nessa parte aqui, ó a bateria fica inchando, aí descola praticamente a construção, fica inchada, sabe? tem muitos relatos, você pode pesquisar aí no YouTube e ver muitos relatos com relação a esse problema outra questão também que eu tenho que enfatizar aqui com relação ao Mi Z em específico ao Mi Z é que ele esquenta pra caramba a minha namorada utiliza uma capa de silicone, né? que absorve um pouco a temperatura do dispositivo no entanto, mesmo com a capa de silicone o aparelho ainda esquenta muito principalmente quando ele está recarregando quando está visualizando o vídeo ou quando está jogando, né? principalmente que consome muito do processador do dispositivo e sem falar que dois dos três smartphones da Mi que eu já recebi dois deram problema no alto-falante pois é, pararam repetidamente de funcionar o alto-falante e depois de alguns dias, com algumas porradas eles voltaram a funcionar então fica essa dica pra vocês fiquem atentos, fiquem espertos o canal aqui porque tem outras dicas de aparelhos que estão dando muitos problemas estão dando muitas dores de cabeça dos usuários e aí eu vou deixar claro aqui pra vocês porque quando vocês forem comprar algum smartphone você já fica alerta eu recomendo outras opções por exemplo, os aparelhos da Xiaomi é muito melhor e eu não vejo muito poucos os relatos com relação aos aparelhos da Xiaomi então se você vai comprar um aparelho da Xiaomi então se você vai comprar um aparelho da Xiaomi pense duas vezes antes de adquirir pesquise muito sobre ele porque eu tenho os aparelhos aqui não é mentira não é contando aleatoriamente eu participo de grupos tenho os aparelhos já experimentei já utilizei bastante pra poder falar dessas questões com vocês outro problema que eu tenho notado dos aparelhos da Xiaomi é que parece que a memória flash dele é um pouco de muito baixa qualidade então o aparelho responde muito lentamente a alguns comandos como acessar a câmera, por exemplo claro, tem muitas outras funcionalidades mas essa é a que eu tenho que deixar enfatizada aqui mas é aquela coisa eu sempre conto aqui as coisas com relação com base na minha experiência de uso com certos dispositivos eu sei que muita gente me xingou aqui com relação ao Quantum Move Up que eu coloquei um título logo chamando a atenção eu não compraria esse smartphone o título do vídeo está assim e muita gente me criticou por causa do título do vídeo e dizendo que eu não cheguei a fazer uma análise completa do dispositivo para eu estar falando aquelas coisas no entanto, eu quero deixar claro aqui para vocês que eu já tive um aparelho superior ao Move Up que era o Quantum Fly e eu já vi muitos relatos do Quantum Fly então se o Quantum Fly recebeu alguns comentários negativos porque o Move Up que tem praticamente configurações ainda mais inferiores e vem da mesma fabricante e não poderia ter então logo de cara eu vi que o dispositivo filmava em 3GP alguns problemas que eu tive acessando os menus da câmera e isso logo de cara me fez eu negativar o dispositivo foi por isso que eu fiz esse vídeo e é aquela coisa pessoal eu estou contando a minha experiência de uso mas isso não está obrigando a vocês a não escolher o dispositivo o dinheiro é seu você faz o que você quiser mas eu tenho que deixar claro aqui esses problemas tanto os problemas tanto os prós quanto os contras desses smartphones né porque a galera do YouTube normalmente faz vídeos sempre elogiando os dispositivos e eu acho importante também falar dos problemas então é isso quem gostou do vídeo dá um like favorita até a próxima que eu acho 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 que eu acho